Eu também. Bom, hoje então a gente não vai estar dando continuidade no último tema, porque vamos começar o novo, basicamente isso. Então hoje a gente vai estar falando sobre agricultura, mais especificamente sobre a sua organização, seus sistemas agrícolas, basicamente. Isso quer dizer as formas de organizar a produção agrícola, certo? Então, sistemas agrícolas. Bom, antes de qualquer coisa, novamente agradecer ao presidente Todo Mundo, um bom iniciozinho de noite, querendo dar uma escurecida, começar a escurecer. Bom, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que começar lembrando a importância que a agricultura tem no Brasil. Antes de eu adentrar, de fato, na aula, né? Lembrar que uma boa parte do nosso, tanto do nosso PIB, quanto da nossa cultura, a gente gira em volta da agricultura, né? Principalmente se for do Rio Grande do Sul, que até hoje tem uma história muito forte com um desses sistemas agrários que a gente vai conversar aqui. Tem com ambos, mas um tem ainda mais forte, né? É, o café tem uma importância extrema na história brasileira. Ou seja, se tu for pegar a história do Brasil, né? Tu vai ver que ao longo dos anos aí, nesses mais de 500 anos, a agricultura, ela teve diversos pontos de extrema importância. Ela nunca perde a sua importância. Isso eu acho interessante pensar, né? Não é como a própria atividade industrial, que tu tem em altas e baixas, né? Aqui em Pelotas, por exemplo, tu teve o porto, né? Sendo criado ali com... A gente tem aqueles prédios gigantes, tem até hoje em pé alguns, né? E foram criados com o princípio de abrigar investimentos, né? Abrigar indústria. Acabou não se desenvolvendo tanto quanto se esperava, mas, por exemplo, a agricultura, ela se mantém, né? Ela se mantém, como eu falei, que tem suas altas e baixas, obviamente, mas isso está muito mais ligado àquela questão de clima, de temperatura e uma série de coisas, né? Isso é interessante a gente estar pensando. Para não escantear, muitas vezes, no estudo, né? Na questão acadêmica, o urbano vai sempre ganhando muita atenção, né? Ele tende a ganhar muita atenção, mas lembrar da necessidade de se estudar a agricultura, estudar o rural, né? Em função de fazer parte da nossa vida e de compor uma grande parte da vida econômica, vida política e vida social do Brasil, né? Do país e do mundo como um todo. Bom, dito isso, a gente pensando um pouquinho na importância, né? Lembrando da necessidade de estudar agricultura, vamos adentrar, de fato, na... Nessa aula aqui. Beleza, antes de qualquer coisa... Vou estar dando um panorama aqui para vocês, certo? O que eu quero dizer com panorama? Principalmente dos microempreendedores, exatamente, Juliana. Isso é muito interessante porque um dos nossos pontos aqui que a gente vai trocar é essa agricultura familiar, né? A agricultura familiar, uma das características dela é ter uma estrutura fundiária de pequeno ou médio porte, né? Ou seja, microempreendedores, né? Uma escala de menor abrangência, vamos assim se dizer, né? Até mesmo quem trabalha com coisas relacionadas a isso. E vocês vão entender o que eu quero fazer com coisas relacionadas a isso. Mas, beleza. Pensando em estrutura agrária. Tipos de sistemas agrários, beleza? O primeiro, agricultura familiar. O segundo, agricultura patrional. Bom, o nome já é bem indicativo. Se tu conhece um pouquinho sobre, tu já deve ter alguma ideia na cabeça. Alguma imagem já deve surgir na tua cabeça quando tu pensa um ou outro, né? Mas é o seguinte, vamos pegar algumas palavrinhas que eu selecionei que eu acho importante. É até mesmo interessante a gente estar lembrando delas quando pensar nesses sistemas agrícolas. Primeiro, são os três tipos de agricultura familiar, né? Que é o de subsistência, a subsistência itinerante e a de jardinagem. Beleza? São formas de produzir. E o cooperativismo, ele surge como um grande aliado na forma de comercializar, certo? Falando da agricultura patronal, então, a gente tem que pensar no seguinte, nos complexos agroindustriais, uma palavra interessante, e o que é um complexo agroindustrial? É basicamente a cadeia produtiva, certo? Temos o agronegócio, né? Que esse é um termo bem comum, que a gente escuta muito hoje. O que é o agronegócio, né? É o termo que eles utilizam para estar falando sobre esse mundo que envolve a agricultura patronal, né? Seja desde a questão de maquinário, seja a questão de preços, exportação, importação. O agronegócio como um todo, né? Que abrange todas as etapas desses complexos industriais. Beleza? Coloquei aqui também latifúndio. Por que é o latifúndio? Porque quando a gente está falando de agricultura patronal, o latifúndio, ele é um dos pilares da agricultura patronal. Certo? Ele é um... Da mesma forma que a propriedade privada é para o capitalismo, o latifúndio é para a agricultura patronal. Vocês vão entender também o porquê disso e alguns problemas que isso acarreta. Essa dependência, né? Esse foco tão forte no latifúndio. E por último, eu também acrescentei aqui a palavrinha exportação. O que é exportação? Porque a exportação é uma palavra importante não necessariamente para a produção agrícola, mas para o comércio desse agronegócio, né? O agronegócio tem uma lógica... Exatamente, muita exportação. Aquela questão de estar mandando. O que eu quero dizer mandando? Esse sinalzinho aqui, né? Mandando para fora. Para fora aonde? Para fora do país, exportando, né? Então, essa exportação, ela ganha essa ressalvinha aqui, uma palavra que vocês devem lembrar quando pensar em agricultura patronal, que esse agronegócio, esse agronegócio que é muito focado no sistema de agricultura patronal, né? E é focado para exportar. Isso é importante, a gente vai entender algumas consequências que isso também acarreta para o Brasil como um todo, em âmbito econômico, em âmbito social e em âmbito político, certo? Não vamos esquecer que, como eu tinha falado antigamente, como eu tinha falado antes, na história do Brasil, a agricultura sempre foi muito importante. Então, ela é formada também por processos econômicos, políticos e sociais, né? E, por último, né? E não menos importante, geográficos, né? Aqui no canto, eu separei algumas palavras que, se vocês tiverem isso aqui em mente, por exemplo, se vocês se lembrarem mais ou menos o que é uma coisinha, o que é outra, isso pode servir para vocês matar uma questão ou ajudar a pegar alguma nuance que, às vezes, está naquelas entrelinhas, sabe? Fala muito sobre uma coisa, mas quer, na verdade, perguntar outra. Essas palavrinhas aqui podem ser importantes, podem ajudar vocês a... Mas eu acho que é sobre isso. Bom, quais palavras são essas, então? Palavras e expressões, né? Estrutura fundiária, arrendamento, desapropriação, monocultura, insumos e melhora produtiva. Melhora produtiva, eu coloquei aqui mais para dar uma contextualização histórica que vocês vão entender. É, desapropriação é bem polêmica, né? Bom, estrutura fundiária. Quando a gente fala, quando tiver uma questão, por exemplo, falando da estrutura fundiária de tal coisa, né? A estrutura fundiária, por exemplo, de médio porte. O que é uma estrutura fundiária de médio porte? É a propriedade. Ela está falando, por exemplo, que uma lavoura tem, sei lá, vamos supor, 3 mil hectares. Isso é uma estrutura fundiária de grande porte. Entende? Eu estou chutando, dentro do âmbito grande porte, essa é uma pequena porte. A gente tem aí lavouras com uma estrutura fundiária bem maior, né? Agora, uma estrutura fundiária de 10 hectares. Lembrando que uma hectare é 10 mil metros quadrados. É, é 10 mil metros quadrados, não estou enganado. Me corrijam aí, por favor, qualquer coisa. Enfim, tu tem essas diferenças na estrutura fundiária que está relacionada a essa propriedade, né? A lavoura em si. O arrendamento, o arrendamento nada mais é, gente, do que o aluguel, né? O arrendamento para o rural, deixa eu reformular isso, o arrendamento está para o mundo agrícola como o aluguel está para o mundo urbano, como não sei se dizer, né? Então, o que é o arrendamento? A possibilidade de tu ter uma propriedade, de tu ter uma estrutura fundiária, de tu alugar para outra pessoa. Mas então, por que que só não simplesmente chamar de aluguel? Porque o arrendamento, ele tem uma questão diferencial. O que é diferencial dele? Ele não necessariamente, tu alugar, arrendar essa terra, precisa ser pago em dinheiro. E nem necessariamente é fixo. Como assim? Se tu vai em alguma imobiliária, um casarão, um furçudo, por aí e tal, por aí vai, né? Vai ter o teu boleto mensal. Isso aqui foi o que tu acertou no teu contrato para pagar de aluguel, isso aqui é o condomínio, isso aqui é tal e tal. No final, X. O que vai mudar, talvez, vai ser a conta da água, do quanto tu consumiu, coisas assim. Mas o teu aluguel é fixo, né? Pode ter um reajuste no final do ano, coisa assim. Mas ele fica, ele é contínuo, né? Ele é aquele valor sempre. O arrendamento, não necessariamente precisa ser em dinheiro. Isso é uma liberdade um pouco maior, vamos dizer, né? Por exemplo, eu posso, de fato, alugar para ti minhas 10 hectares, por X reais. Ou eu posso pedir o quê? Olha, cara, eu te arrendo, mas eu quero 10% da tua produção. Eu estou inventando aqui um número, eu não sei qual que é a média que pede. Mas vamos dizer 10%. 10% é 10% de tudo que ele produziu. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse 10% varia, né? Por que ele varia? Porque a atividade agrícola, a agricultura, ela tem um fator, um fator de variável muito grande. principalmente em um mundo que está chegando muito perto de uma catástrofe ambiental, né? A gente está tendo queimadas, a gente está tendo desmatamento, isso tudo afetando o clima, isso tudo afetando, por exemplo, a quantidade de umidade, as massas de ar, coisas que a gente já viu em aulas passadas, inclusive. Então, se entende que a produção, né? Ela varia bastante, porque o tempo muda bastante, né? Ou seja, 10% em um ano bom é X reais, 10% em um ano ruim é outros X reais, certo? Então, quando pensar em arrendamento, tranquilo fazer esse paralelo com aluguel se tu lembrar que ele não necessariamente, que o arrendamento não necessariamente precisa ser em dinheiro e não necessariamente ele é um valor fixo. Belezinha? Desapropriação, que a colega Milena muito bem pontuou, que é um tema, um tema tanto quanto polêmico, né? Por que é um tema tanto quanto polêmico? Porque ele vai de encontro com uma lógica muito defendida. da agricultura patronal, e como eu falei aqui, se a propriedade privada para o capitalismo é um dos pilares, na agricultura patronal, o latifúndio é um desses pilares. A desapropriação parte do princípio do quê? Tem uma grande quantidade de terra, né? O Brasil, falando da agricultura, assim como diversos outros pontos, né? Não é bem distribuída isso. Se for pegar, por exemplo, as porcentagens, eu não vou estar dando números aqui para não estar mentindo para vocês. Mas é o seguinte, a maior parte da terra produtiva, né? Ou seja, de terra que possibilita a agricultura, é uma parcela muito pequena nos agricultores. A grande maioria dos agricultores tem pequenos e médios estrutura fundiária, né? Uma pequena maioria tem uma grande quantidade de terras. Isso faz com o quê? Com que, obviamente, muitos latifúndios não sejam produtivos. Certo? Então, se desapropria o quê? Se desapropria latifúndios improdutivos. Mas a gente pode pensar o seguinte, tá, mas improdutivo pode estar, o cara pode não estar querendo plantar esse ano. Aí vai chegar lá e vai tomar do cara. Não é bem assim. De fato, não é bem assim. O improdutivo não é de um ano para o outro. Não é de dois anos, três anos. É de um bom período de tempo. Certo? Não é como se chegassem a Deus dará tomando qualquer latifúndio. Não. Latifúndio que, de fato, é improdutivo por uma grande quantidade de tempo. Certo? Essas apropriações são muitas vezes feitas pelos integrantes do MST, né? Os movimentos trabalhadores sem terra. Bom, o próximo é a monocultura. O que é importante a gente saber dessa palavra? E eu até podia ter acrescentado, agora pensando aqui, dando essa aula para vocês, pensei, pô, podia ter acrescentado monocultura aqui no eixo da agricultura patronal e folicultura aqui na agricultura familiar. O que é monocultura? Certo? O mono a gente sabe que quer dizer um. O polio quer dizer mais de um. Acho que isso é meio geral nas nossas ideias. Agora, a cultura, eu não sei vocês, mas quando eu escuto cultura eu não penso necessariamente em agricultura. Só que lembrar que o seguinte, cultura é a cultura do arroz, é a cultura da soja, é a cultura do fumo, é a cultura do morango, é a cultura da batata, da pimenta, seja lá qual for. A cultura, a cultura, a gente está falando de agricultura, é a produção de um tipo de alimento ou de matéria-prima, necessariamente de alimento. Ou seja, a monocultura é quando se planta apenas um tipo. É um latifúndio que planta apenas arroz, é um latifúndio que planta apenas soja. ou é uma pequena ou média estrutura agricultura familiar, plantar só um. Ah, isso é interessante, parece arriscado em relação para o lucro, mas a gente vai ver que é exatamente o contrário. Mais adiante, eu vou estar falando um pouquinho e caso eu não venha tocar nesse ponto, por favor, me chame a atenção. Às vezes eu me esqueço, mas eu vou contar aqui no chat, acho que não vou me esquecer não, mas fica o aviso, qualquer coisa me puxa a minha orelha aí. Certo? Então, se tem a monocultura que só planta uma, tu tem também a policultura, que planta o quê? Mais de uma cultura, planta arroz, soja e batata. Planta batata, tomate e pepino, sei lá eu, entende? E tem mais de uma cultura sendo produzida em uma mesma estrutura fundiária. De bola? Depois temos o quê? Os insumos. Essa palavrinha aqui é uma palavra bem ampla, por que bem ampla? Porque insumo é tudo aquilo que auxilia e ajuda a agricultura. Ou seja, quando eu falo em insumo, eu posso estar falando de um trator, eu posso estar falando de um fertilizante, eu posso estar falando de alguma, sei lá, de qualquer, de uma enxada que surgiu diferente, sei lá eu, coisas que auxiliam a produção agrícola. ou seja, é de fato muito amplo. Mas quando vocês lerem ali contando sobre insumo, lembre que quer dizer o quê? Quer dizer, a pergunta, se a pergunta é sobre insumo, é sobre as coisas que auxiliam na produção agrícola. Beleza? Utilizantes, tratores, maquinários, certo? E aqui por último eu coloquei melhora produtiva. Por que eu coloquei melhora produtiva? aqui, para a gente estar trocando um pouco de um papo rapidinho, assim, não vou tentar tomar muito tempo, até porque é, meu Deus, já é 18 de 23. Falando sobre o quê? Sobre um pouco da história da agricultura. Não é a história como um todo desde a, sei lá, mesopotâmia, que o homem, o homem, o homem não, né, a humanidade deixou de ser sedentária, deixou de ser nômade, passou a ser sedentária, não vou começar por aí. Dois grandes momentos, beleza? Para falar, para vocês entenderem o que eu quero dizer para essa melhora produtiva. Primeiro deles, revolução industrial. Revolução industrial, a gente tem que entender o seguinte, que ela revolucionou tanto a indústria, no nome, revolução industrial, quanto ela também revolucionou uma série de outras coisas, por exemplo, os meios de transporte. Os meios de transporte é uma boa, por quê? Por que é uma boa para a agricultura? Poxa, se antes precisava de uma carroça para levar repolho daqui até Rio Grande, demorava não sei quantos dias, agora com trem, cara, é questão de horas. O rendimento aumentou muito, porque se perdia muito até chegar lá, certo? Outro ponto, descobriu novas técnicas para trabalhar com solo, descobriu o que, olha, cara, esse tipo de ferramenta, esse tipo de enxada é bem melhor, funciona bem melhor do que antes, do que a gente usava, vamos trocar, aumentou mais a produtividade, se descobriu o que? Se descobriu novos fertilizantes, por exemplo, antes de botar isso aqui, melhora, certo? Então, o que acontece? Essa melhora produtiva está muito ligada com essas revoluções tecnológicas, esses saltos tecnológicos, os cursos agropecuários, muito bem. O segundo momento é o que? É a chamada revolução verde, se vocês procurarem revolução verde, vocês vão ver de um processo que aconteceu nos anos 50? Em 1950. Para pensar, em 1950, após a Segunda Guerra, certo? Segunda Guerra, 1945. Após a Segunda Guerra, o que o mundo vivenciou? O mundo vivenciou a famosa Guerra Fria, vocês lembram disso? O mundo dividido entre o bloco soviético, a União Soviética e os Estados Unidos, as potências capitalistas. O que é interessante a gente pensar aqui, não era de interesse estadunidense, por exemplo, não era de interesse estadunidense que mais países debandiassem para o bloco comunista, para o bloco socialista, mais países se aliassem e vissem na União Soviética uma aliada em potencial. O que os Estados capitalistas notaram? Olha, gente, os países do terceiro mundo, que era como chamavam, por exemplo, os países ao sul, ao oriente, meu Deus, se faltou a palavra, ao sul do planeta, que é o que? Brasil, América Latina, continente latino-americano ali, é o continente africano, beleza? Por que eles notaram a tendência? Que se os trabalhadores estão desempregados, se eles estão se alimentando mal, se eles estão, não estão tendo acesso a uma série de coisas, e ao mesmo tempo se tem um acúmulo de capital em um desses países, como é o caso do Brasil, que a gente pensa assim, o Brasil é um país muito desigual, se é muito desigual é um país que tem gente muito rica e tem gente muito pobre, então existem esses dois extremos, certo? Então, o que aconteceu? A evitar mais países se debandassem para o bloco socialista, como Cuba tinha feito, então já tinha toda aquela histeria, principalmente na América Latina, Estados Unidos, ONU, entre algumas outras organizações internacionais, mas principalmente Estados Unidos e ONU, eles começam a enviar para esses países uma série de insumos, de insumos mais especializados, mais potentes, começam a compartilhar conhecimento em relação a formas de produção, práticas produtivas, isso fez com que aumentasse muito a produção, a produção agrária, a produção da agricultura, então se viveu nessa década um salto muito grande na agricultura nesses países chamados terceiro mundo, então é interessante pensar que se tem pelo menos dois grandes momentos de melhora produtiva que dá um salto, a revolução industrial e essa revolução verde que aconteceu em 1950, beleza? Bom, falando de agricultura familiar, ah, poxa, deu uma cortadinha aqui, mas qualquer coisa eu tenho anotado que dá. Enfim, vamos falar dos tipos de agricultura agora, para a gente entender um pouco melhor do que são esses sistemas agrários. Dentro da agricultura familiar, vocês se lembram que tem alguns tipos de agricultura, a agricultura é de subsistência, beleza? O que é a subsistência? É a produção para consumo próprio, faltou essa palavrinha do próprio aqui, desculpe, é a produção para consumo próprio, certo? Eu planto para o mesmo consumir, ou, sendo assim, é uma agricultura que é para suprir necessidades imediatas, é o resto da palavra aqui, certo? Ela tem a tendência, por exemplo, a ser utilizada a policultura, por quê? Porque a subsistência alimentação vai comer só alface ou só tomate, certo? Então, é muito comum na agricultura de subsistência ter diferentes culturas, ter uma policultura, ter tomate, batata, alface, repolho, para suprir essas necessidades. As técnicas de produção são meio precárias, o que eu vou dizer com precárias? Não é que elas sejam ruins, mas é comparadas com outras técnicas de produção, elas não são tão tecnológicas, tecnológicas bem no sentido, bem no senso comum de tecnologia sendo empregada em algo, entende? Da mesma forma que aqueles primeiros, aqueles primeiros celulares não são tão tecnológicos quanto os nossos smartphones, não sei se vocês conseguem entender. Lembrando, qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, vão fazendo aí comentários também para a vontade, certo? É interessante pensar o que, uma agricultura, primeiro, uma estrutura fundiária pequena, pequena, médio e forte, principalmente pequena, porque é para subsistência. As técnicas de produção, elas não são tão desenvolvidas tecnologicamente, não quer dizer que elas não tenham conhecimento por trás, porque a gente sabe que o conhecimento popular, principalmente em torno da agricultura, é muito importante e é muito rico, porque é um conhecimento milenário, por exemplo, para suprir as necessidades imediatas através dessa produção para consumo. Justamente, quem vocês acham que pratica essa agricultura de subsistência? Certamente, não são ganhos proprietários de terra, são pessoas mais pobres, que precisam diminuir gastos muitas vezes, então acabam feirantes, por exemplo, pessoas que produzem, mas aí que está, essa de subsistência, ela adentra a agricultura familiar, desculpe, essa que a Miliana falou dos feirantes, é um exemplo muito interessante, porque dentro da agricultura familiar, os feirantes, eles produzem para eles, para consumo também, e o excedente que se tem, se produz para venda. O que é interessante pensar aqui, é bem comum que a agricultura de subsistência produza um certo excesso para a venda também, para conseguir suprir as outras necessidades. Então, não é como se eles plantassem simples e puramente o necessário para se alimentar, entende? No mês, eu como, sei lá, tanta cenoura, então vou plantar aquilo exatamente de cenoura. É óbvio que não, certo? Mas entender que a finalidade desse tipo de agricultura é também o consumo, vocês entendem? Isso também é um ponto importante, quando não o principal, certo? bom, aqui então a agricultura itinerante. O que é interessante pensar aqui, quando eu falo itinerante, o que vem na cabeça de vocês? A minha primeira coisa que fala quando alguém fala itinerante ou itinerário, por exemplo, é movimentação. É andar, é o itinerário de um ônibus, é movimentação, deslocamento. Pelo menos para mim, não sei para vocês, mas para mim essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça. a agricultura itinerante é uma agricultura que é praticada por um grupo de pessoas que não fica estagnado a um só local. Por isso, eu coloquei povos originários, tem muitos povos originários brasileiros, muitas populações indígenas, que são nômades, que tem na sua tradição, na sua cultura, estar se deslocando. Uma coisa interessante aqui, principalmente hoje com essa função das queimadas, é que, por exemplo, eu vi discurso falando que o fogo na Amazônia foi começado pelos povos originários, eles já que faziam isso, eles queimam mesmo. E aí, isso é bem complicado, gente, por quê? Porque, de fato, tinham queimadas controladas, mas esse controladas precisa de um destaque aqui, certo? Por quê? Porque essa era uma prática para não só limpar, né, mas, por exemplo, o solo da região Amazônica é um solo ruim para a produção, não é um solo muito fértil, muito rico. Essas queimadas produziam um tanto de camada orgânica, né, só que isso é, de fato, controlado, não é como se colocassem fogo e, tipo, aonde queimar, queimou, a gente planta depois. Não, gente, tem todo um cuidado, tem todo um controle, até porque, para a maioria desses povos originários, a natureza é uma entidade que deve ser respeitada, né, onde muitas vezes deuses moram, certo? Onde muitas vezes deuses, seres espirituais, habitam. Então, não é como se eles saíssem queimando o feito louco e sem nenhum tipo de cuidado, a ponto que, se fosse assim, já não teria mais Amazônia, obviamente, né? Estão aqui há mais de mil anos, então, se fosse essa doideira, não é como, não seria mais Amazônia para a gente estar deslumbrando, né? Então, não seriam necessariamente fazendeiros, mas também tem muito grileiros, né? Aqueles caras que, o grileiro, eu não vou estar explicando muito aqui, até porque eu não, eu não tenho tanto aprofundamento nesse assunto, eu lembro um pouco do que eu vi na minha graduação, mas é uma questão de, o grileiro, ele consegue, ele tem um processo legal, meio que seria uma brecha que ele acha, a passagem de escrituras de terra, é meio que um, é uma doideira, assim, que eles fazem, visivelmente, uma prática ilegal, mas eles, algumas brechas, assim, mas, sem essa questão de desocupar para mais espaço, tem a questão das mineradoras, também, e, sem dúvida, o latifúndio cresce muito, né, se tu vai vendo onde é que é o início dos focos desse incêndio, são geralmente próximos de latifúndios, né, então, os fazendeiros, tem uma parcela na culpa aí, mas não vou botar só nas costas deles, apesar de, de fato, serem um dos, um dos principais, mas também tem esses grileiros, tem esses, essas mineradoras, né, e por aí adiante. Bom, as questões de produção são meio, são meio rudimentares, o que quer dizer rudimentar? A mesma questãozinha que eu falei de precária, precária antes, né, não é que não se tenha conhecimento, a ponto que, a ponto que esses povos originários, eles estavam fazendo essas queimadas controladas, aumentar a quantidade de matéria orgânica, aumentar a produtividade, ou seja, tem um conhecimento muito lógico, muito científico por trás disso, só que não, é rudimentar no âmbito de tecnologias como conhecemos hoje, beleza? Sempre deixando isso claro, acho que é importante para a gente não estar, também não estar sendo preconceituoso com a cultura, com a cultura de, de outros grupos, né? Bom, eles têm uma estrutura fundiária de pequeno porte também, pequeno e médio porte, até porque tem essa questão da movimentação, então não é como se conseguisse ter uma grande estrutura fundiária, beleza? Então, são pequeno e médio, médio porte. temos também o que? Agricultura de jardinagem, nossa, isso aqui mudou muitas coisas, eu ia parar aqui no canto, enfim, agricultura de jardinagem é essa imagem aqui, aquela, vocês devem ter visto isso aqui em algum, parece algum filme japonês, chinês, alguma coisa assim, Porque foi o primeiro contato que eu tive, antes de saber o que era agricultura de jardinagem, é esse tipo de agricultura aqui. O que é interessante nessa agricultura? Ela começou, eu não sei se ela começou no Japão, mas eu sei que ela é muito, muito desenvolvida no Japão, porque, para pensar no Japão, se vocês conseguirem lembrar do Japão, do território japonês, vão lembrar o seguinte, pô, eles são uma ilha, né, cara? É uma ilha pequena, não é uma ilha grande, ou seja, é um país com pouca extensão de terra, beleza? Não é nível Brasil, que é um continente por si só, é gigantesco, pouca terra. se tem pouca terra, quer dizer que não é como se tivesse um atelado de fúndio lá, né? Não é que não tenha, mas é mais difícil ter. Outra coisa, o Japão é uma formação rochosa, se dá início através de vulcões, tem muito morro no Japão, certo? Muito morro, muito monte, muita montanha, ou seja, não só é pequeno, como também é todo disforme. Basicamente, os caras tiveram que se adaptar, não tem que achar um jeito de plantar essas coisas aqui, mas não passa no fome, tem que fazer por onde. E aí, essa agricultura de jardinagem cai como uma luva, por quê? A estrutura fundiária é de pequeno e médio porte, como eu falei, não são grandes extensões de terra, porque também não tem grandes extensões de terra, mão de obra intensiva, muita gente trabalhando, né? Por quê? Como é que é aqui? Não dá para botar um trator aqui em cima, cara. Poucas máquinas que conseguem trabalhar nesse espaço aqui, nesse tipo de território. Ou seja, muita gente trabalhando, mão de obra intensiva, certo? Alta produtividade, por que alta produtividade? Porque, como eu falei, pouco espaço, não é como se eles pudessem ter grandes monoculturas, grandes produções, ou seja, em pouco espaço temos que fazer muito, certo? Então, alta produtividade. Falar é fácil, como é que você vai fazer essa alta produtividade? Não é simples assim. De fato, não é simples assim. Como é que esses caras conseguiram isso? Desenvolvendo técnicas de produção em tanto quanto avançadas, onde os seus insumos, como sementes, fertilizantes, e essas sementes fertilizantes, as sementes, elas são escolhidas, não é toda semente que é plantada, certo? Os fertilizantes, eles são tanto quanto pensados para cada tipo de solo. Exatamente porque tem essa lógica de preservação de solo. O que é essa preservação de solo? Aquela lógica é o seguinte, o que eu posso fazer para produzir ainda mais nesse terreno? Ou seja, a agricultura de jardinagem, dentro dessas, dentro das agriculturas familiares, ela é uma das mais envolvidas em relação de técnicas de produção. Tem mais tecnologia sendo investida ali. Agora eu vi aqui no nosso compartilhamento, eu queria lembrar você o seguinte, gente, não esqueçam dos nomes de vocês ali, certo? Vou colocar o nome de vocês, presença, mais, beleza? Não tinha esquecido de falar isso no início da aula, vou me corrigir agora. Suave então, gente. Visto isso, visto isso, vamos para o cooperativismo, cara. Isso é o que eu acho muito, muito, mas muito interessante mesmo. Por quê? É uma forma de organização comercial. O que que se fala? Falava muito que a agricultura familiar não tinha capacidade de produzir economicamente. O cooperativismo mostrou que eles são totalmente errados. Quem fala isso é que, na verdade, não tem a visão de negócio. O cooperativismo, que tem a sua representação nas cooperativas, é uma junção de diversos produtores, certo? ou seja, não é um negócio de uma pessoa, é uma cooperativa gerida por diversas pessoas, por um grupo de produtores, beleza? Não tem tanto um produto como diversos produtos, porque às vezes é comum uma área, por exemplo, ter uma cooperativa especializada na venda de tal coisa, certo? Só produzimos isso e vendemos só isso. mas também tem diversos produtos. Um exemplo que eu acho interessante é a Cooper Turuçu, que é aquela cooperativa Casa da Pimenta que tem aqui em Turuçu e que vende produtos ótimos, inclusive, eu vou dar uma passada lá quando eu venho para Pelotas. Tem ótimos produtos, de fato, inclusive, vou fazer um merche aqui gratuito para os caras. Mas porque é muito interessante ver também e pensar essa organização e pensar que você está apoiando, por exemplo, esses agricultores familiares, que muitas vezes são deixados de lado, né? O próprio restaurante da UFPEL, o próprio RU, faz uso da agricultura familiar. Isso é muito importante porque gera reino para uma galera, gente, são famílias. E a cooperativa chega a tal ponto que consegue fazer algo que não é muito comum na agricultura familiar, que é o quê? Exportar para outros países, inclusive, né? O Brasil tem, por exemplo, a maior cooperativa da América Latina exporta para diversos países, uma cooperativa de agricultura familiar. Então, olha que interessante, Tem formas de organizar essa agricultura familiar e consegue chegar, inclusive, a fazer exportações, né? Digo que olha que interessante porque não era algo que, algo muito esperado, né? Bom, vamos adentrar, então, na agricultura patronal ou empresarial, certo? A primeira diferença que salta aos olhos é que é o seguinte, se eu lembro que cultura familiar o proprietário da terra é também quem planta, quem trabalha, é o cara que vende, é o cara que está na feirinha, é o feirante, né? Na agricultura patronal, não necessariamente. Não pode ter um administrador, ele só é dono, ele é proprietário, mas não é ele que vai lá. Muitas vezes acontece o cara nem botar os pés na sua propriedade, né? Então, o administrador não é necessariamente o proprietário e cuida, quem está lá cuidando, não necessariamente, cuidando questões administrativas, não necessariamente o proprietário, certo? Atividade agrícola vinculada com a atividade industrial, as agroindústrias, né? Essa imagem aqui, desses silos, né? Exemplo, a Rostil João, a Rostil João é uma agroindústria, é uma atividade vinculada, uma atividade industrial vinculada diretamente com a agricultura, ao vender arroz, isso é interessante porque eles não necessariamente produzem, eles não produzem o arroz, eles comercializam, né? Mas está muito ligado, então, são as famosas agroindústrias, né? Complexos agroindustriais, deixa eu comentar lá no início. Tá, beleza, agora me explica o que é esse negócio. Lá em cima, primeiro, segundo slide, só falou por cima. Professor, explique. É o seguinte, complexos agroindustriais é o termo utilizado para fazer referência a todas as atividades da cadeia produtiva das agroindústrias, ou seja, quando eu falo de complexos agroindustriais, eu estou falando desde a plantação, a colheita, até o transporte, estou falando do processo de embalar saco de arroz, por exemplo, eu estou falando do marketing que a empresa desenvolve, eu estou falando das lojas que o vendem, certo? É toda essa cadeia produtiva que está vinculada ao agronegócio, às agroindústrias, certo? Então, complexos industriais vencem nessa cadeia de produção agrícola, beleza? Depois temos o que? Os insumos especializados, isso é uma característica muito própria, gente, da agricultura patronal. Por quê? Ah, e aqui eu vou voltar, eu falei que eu ia lembrar, eu sabia, que a a colega, que a Melena, ela comentou o seguinte, quando está falando lá sobre monocultura, ela falou o seguinte, parece arriscado para o lucro, se plantar só uma coisa. Aqui que está, não é arriscado, inclusive é benéfico, por quê? Falando financeiramente, né? Por quê? Porque, quando se tem insumos especializados, e aí eu estou falando desde uma semente transgênica, que não pega tal praga, por exemplo, tem um aumento produtivo muito grande. Eles plantam uma cultura só por quê? O que está vendendo mais? É soja, arroz? Então, vamos falar só soja, só arroz, cara, é o que estão cobrando mais para, é o que cobram mais, é o que cobram mais, certo? Então, a monocultura, essa questão, a monocultura está muito ligada ao lucro, né? Diretamente ao lucro. E esses insumos especializados vêm para garantir que não haja perda. a gente está falando de sementes transgênicas, a gente está falando de fertilizantes, de agrotóxicos, a gente está falando de tratores que funcionam no piloto automático, colocam ele no GPS, ele vai direitinho, faz a curva, a gente está falando de irrigação, sem desperdiçar quase nada de água, certeiro, para cada plantinha, beleza? Então, a perca quase zero, né? Só que o negócio, o lucro está muito caro, né? Por isso que a agricultura patronal está ligada ao latifúndio, você lembra? Se for pegar na história do Brasil, quem são os latifundiários? São aqueles caras... Calma, me lembro se está digitando ali. Ah, nem ideia, beleza. Seguinte, quem é que são esses latifundiários? E para pensar na história do Brasil, sempre teve pessoas aqui nesse... no Brasilzão velho, que tiveram mais vantagens, cara, certo? Desde, cara, as pessoas ligadas à corte, né? Ao império brasileiro, aí. Ou seja, a gente tem, ao longo da história brasileira, grandes detentores de terra, né? Um grande exemplo disso são as charqueadas, por exemplo, certo? Charqueadas muito envolvidas com a questão da escravatura, né? Eram isso, grandes latifúndios, carqueadas são grandes latifúndios, né? As plantações que esses escravos trabalhavam, esses cativos trabalhados, né? Que essas pessoas foram sequestradas do continente africano, entre outras partes do mundo, trabalhavam nesses latifúndios. Muitos desses latifundiários que a gente vê hoje são descendentes diretos desses caras, herdaram essas terras, né? Ah, mas todo mundo, então, claro, não todos, obviamente não todos. Outros são filhos de outros empresários que ganharam dinheiro em outras coisas, mas geralmente é herdou, certo? Não é que seja impossível tu construir um latifúndio. Muita gente consegue fazer isso, inclusive é bem mais comum do que a gente pensa. Só que ainda mais comum o que é? Peradar esse latifúndio. Certo? A gente tem o que? A exportação em grande escala, porque o latifúndio, porque a agricultura patronal, relacionada com essa lógica de latifúndio, de monocultura, visando sempre o lucro, que vira um negócio, por isso que é empresarial, não é familiar, é empresarial, a ponto que o administrador não é necessariamente proprietário, tem como foco a exportação em grande escala. não necessário, não é o mercado interno, é exportação em grande escala, é mandar para fora isso. O arroz está aqui, manda para fora, a soja manda para fora, certo? Talvez faz um óleo aí no engenho, no nosso, nas agroindústrias aí, mas manda para fora, certo? Manda para a China, Estados Unidos, Arábia Saudita, manda para esses países, porque é lá que está o dinheiro, certo? Eles não estão visando o interior, o interior do país, no caso, a economia nacional. A gente tem esses engenhos aqui, como exemplos das agroindústrias, e que muitas vezes donos de latifúndios são donos de engenho também, e em cidades menores, às vezes, é até comum, por exemplo, filho ou filha do latifundiário casar com o filho ou filha do dono do engenho, por exemplo. Eu sou de... Engenho? Engenho? Não sei se você está conseguindo ver aqui, deixa eu ver se consigo dar zoom. Ah, dá para dar zoom, pode crer. Isso aqui, uma partezinha aqui, essas grandes estruturas de metal, isso aqui se chama um silos. É onde, por exemplo, tu armazena arroz, soja, seja lá o grão que está produzindo, alguns são para focar, né? Engenho, basicamente, o lugar que vai o arroz, que vai a soja, que vai o que tu produz, certo? E vai para o engenho, para quê? Para ser, por exemplo, o arroz, ele é secado, ele tira a casca do arroz, para depois ensacar e depois ser comercializado. Tudo isso é feito no engenho. O molho de tomate, o tomate tem que chegar em algum lugar, ele chega no... ele chega nesses engenhos, ele é tratado, ele é selecionado, aí ele é processado para até se tornar esses molhos de tomate, por exemplo. É bem massa, cara, é bem legal tu... a minha família toda, ela é voltada para... ela é agricultora, meu pai trabalha mais de 20 anos em engenho, por exemplo. E quando eu era pequeno, eu lembro de eu estar indo... em cestas de Natal, lá da firma que ele trabalha, fica impressionado com os tamanhos. Sério, tu não consegue nem mensurar o tamanho de um silo, desse negócio onde fica o arroz ali para secar, é simplesmente gigantesco, é muito grande. Aí tu tem noção de quem esses caras são tão ricos, é sério, é uma quantidade muito absurda que tem ali. E como eu tinha falado antes, os complexos industriais, essa cadeia produtiva, certo? A gente está quase chegando nas 7 horas, então vou dar uma aceleradinha aí. Desculpe se eu deixar passar qualquer coisa. Bom, agricultura e mercado, cara. Isso aqui é muito interessante, principalmente hoje. Por que principalmente hoje? Vocês notaram o preço do arroz que tantos falaram? Cara, subiu um absurdo o preço dessas coisas. Preço do arroz, preço do óleo, meu Deus do céu, subiu um absurdo. E está subindo cada vez mais. Por quê? Um pouquinho que eu deixei aqui, qual o mercado é visado? Como eles querem vender? Gente, esse negócio, quando tem grande produção de soja, de arroz, não é para o mercado interno, certo? Se fosse para o mercado interno, o preço do arroz seria muito barato. Subindo o dólar, esses caras estão recebendo em dólar, estão vendendo igual uns doidos. A BSA Audito está comprando muito arroz, por exemplo, muita soja, por exemplo, do Brasil. A China está comprando também. Então, esse é o negócio. Por que o arroz está caro? Porque a nossa agricultura, em grande maioria, você lembra que eu falei que a maior parte das terras produtivas são propriedades desses latifundiários, esses grandes produtores de terra, que são a menor parcela, e a menor parte da área produtiva está na mão da maior quantidade de agricultores, que são desses agricultores familiares. ou seja, é muito mal distribuído. E, como eu disse, e como a gente viu recém, a agricultura patronal, ela foca na exportação, no mercado externo, não no mercado interno. O mercado interno está muito mais ligado à agricultura familiar. Então, o arroz está caro, porque esse sistema agrário patronal visa exportação. que o sistema esse é o imperativo no Brasil. Beleza? E você tem a ideia, por exemplo, de que o rural não é só sossego, as pessoas falam muitas vezes assim, vou para o sítio descansar. E, pô, cara, a gente tem uma série de conflitos sociais que acontecem no campo também, que acontecem no âmbito rural, como, por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem terra, com a desapropriação, que a colega até falou, pô, esse é um tópico, um tópico meio sensível, tudo mais. E, de fato, isso é um conflito que acontecem no campo. A desapropriação do latifúndio, o latifúndio brasileiro causa diversos problemas. A gente vê essas queimadas, por exemplo, que é para expandir os latifúndios, tudo mais, em grande parte, para expandir esses latifúndios. Ele causa uma série de conflitos, inclusive com os povos originários. Muitas vezes, os caras já expandiram, esses grandes fazendeiros já expandiram o máximo que davam essas terras, e simplesmente não tem mais, e daí tem uma reserva indígena aqui e uma aqui. Gente, o Brasil é o país que mais mata ativista ambiental, gente. Morre muita gente aqui, morre muito líder indígena. Se tu jogar no Google, terminando a aula aí, agora em intervalinho, joga no Google o seguinte, líder indígena assassinado, e vê a data da última notícia. Eu te garanto que não faz mais de um mês. O mês é de lei. Algum líder indígena vira a ser assassinado nesses conflitos. o latifúndio causa muito conflito. Repensar essa estrutura é importante. E agora, com essa questão do preço do arroz, o preço dos produtos aumentando, nos mostrou o que é. Quem é que... Aquele papo de, não, a agricultura alimenta a população brasileira. A agricultura é da agricultura familiar, não do mercado internacional, não da agricultura patronal. O latifúndio, esses caras visam lucro. Quem planta o tomate, a cebola, a agricultura familiar, em grande parte. Claro, também se tem latifúndio dessas coisas, né? Mas o interessante é, a maior parte desses caras é arroz, soja, são grãos para exportação. Estão quase acabando. Beleza. Último slide, últimos minutinhos. Vamos só tocar alguns pontos que eu acho muito importante, beleza? São os alimentos transgênicos e orgânicos, certo? A agricultura familiar que geralmente, isso é importante, geralmente produz alimentos orgânicos. A agricultura patronal que geralmente produz alimentos transgênicos. O que eu ressaltei que geralmente, gente, é que vamos supor que um agricultor familiar, ele produzia antes, tentou produzir antes mais para a venda, né? Por isso ele usava, por exemplo, fertilizantes, agrotóxicos para aumentar a sua produção. E como você fala assim, a gente, não, cara, eu vou agora adentrar uma cooperativa e eu não posso usar isso. Eles cobram que as cooperativas só vendem alimentos orgânicos. Então, para adentrar, vamos ter que parar. Esse cara, ele vai ter que esperar um certo X de anos para poder dizer que o produto dele é orgânico, de fato, porque demora tempo até sair do solo, enquanto ele vai estar sendo semi-orgânico, por exemplo, não é totalmente orgânico. Então, se tem algumas problemáticas, inclusive, do cuidado com o solo. da agricultura patronal, geralmente, produzimentos transgênicos, de fato, como eu falei, a questão da monocultura, que a colega até falou, pô, mas é meio arriscado. É arriscado antigamente, hoje não mais. Por quê? Porque o grão, o grão do arroz, por exemplo, já é feito para não pegar tal praga, para não pegar tal bichinho, não comer essa planta, certo? Então, são produtos transgênicos. Muitas vezes, inclusive, as sementes, que são usadas na agricultura patronal, sequer tu conseguiria reproduzir, sabe? Tirar, tipo, planta um tomate transgênico, muitas vezes, pegando aquelas sementinhas, ele não nasce. Por que ele não nasce? Porque a empresa que vende já faz para não nascer. Esses caras não têm autonomia, só podem comprar da gente, entende? Tem essa questão muito empresarial, são questões muito interessantes. Ressaltando, de novo, que o campo não é só tranquilidade, se tem conflitos, se tem dinâmicas, coisas muito interessantes, né? Umas perguntinhas aqui para finalizar, eu acho que é importante ficar na cabeça de vocês, vocês questionarem sobre isso, pensarem sobre isso, né? Que é o resultado do meu ambiente, né? Da agricultura familiar e da agricultura patronal. Sem dúvida alguma, a agricultura familiar causa bem menos impacto ambiental, né? A agricultura patronal e o Adfunde é um grande problema ambiental, né? Um grande problema econômico, social e ambiental, né? A gente, como eu acabei de falar, a gente tem conflitos com líderes indígenas, temos as queimadas, a gente tem grandes problemas, né? Com a questão ambiental e o latifúndio, certo? E o que acontece com o ser humano, cara? Isso aqui é uma pergunta que eu achei interessante, né? O que que é o... É, é aí que tá. Essa questão, o menino tá mandando umas comentários muito precisos aí, cara, por participar da aula. O futuro é aumentar mais a produção, né? Isso aí pega essas duas perguntinhas aqui, ó. E o que acontece com o ser humano e o futuro da agricultura, certo? O que acontece com o ser humano com essas queimadas, com essas coisas todas aí, né? Que a gente tá vendo esse ambiente todo desregulado, pelo amor de Deus, parece que sacudiram o planeta Terra, vamos ver como é que vocês se viram agora. Gente, o que eu falei que a minha família é toda agricultora? Minha família planta arroz e soja pra caramba. Nesse último ano, choveu todo desregulado, cara, eles estavam, assim, estéricos, sabe? Tu vê gente que não é acostumada a demonstrar emoção, porque criada pra fora, sabe? Tem todo aquele estereótipo de não, a homem não pode chorar, a homem não pode sentir, blá, blá, blá. Tu vê a gente preocupada, cara. Esse é, cresci lá, eu fiquei, nossa, assustado, sabe? E isso eu me lembro, eu penso assim, pô, cara, isso é desmatamento na Amazônia, tá diminuindo a quantidade de umidade produzida, as massas de ar não estão chegando aqui, ela não consegue trazer essa umidade até aqui, né? As massas de ar chegam, a umidade que elas traziam não tá chegando, tá fazendo chover pouco, sabe? Isso é preocupante pra caramba, então, defender a questão do meio ambiente, defender esse tipo de coisas, é, inclusive, muito importante para os agricultores daqui do Rio Grande do Sul, né? E o futuro da agricultura? O futuro da agricultura é aumentar cada vez mais, mais a produção, né? Melhora de insumos, melhora dessa série de insumos, de técnicas, né? Mas aí eu vos pergunto, novamente, que produção, gente? É a produção para exportação ou é a produção para consumo? Como é que vai ficar o mercado nacional? Se boa parte da agricultura é focada no mercado internacional, né? Então, bom, já passamos um minutinho aí da aula, já vou estar acabando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, vi que a Luísa está digitando ali, é para exportação, exatamente, é para mandar, se é para mandar, o preço tende a aumentar para nós, porque aí tem pouco aqui. Por que o arroz subiu o preço? Porque não tem arroz no Brasil, a gente está exportando tudo, então o preço sobe, porque o óleo, o óleo é a mesma coisa, o óleo de cozinha, porque a soja, a gente manda exporta e não sobra para a gente, tem pouco no mercado interno. Bom, minha gente, como eu falei, isso aqui é só uma introdução, os meus colegas aí vão estar trazendo mais coisas para vocês, vão estar ficando nos pontos mais precisos, me usando melhores ideias, hoje eu quis falar meio que um geralzão e deixar essas perguntas na cabeça de vocês, para vocês pensarem, não só para a Enem, não só para isso, mas para o resto também, a gente viu o preço dos alimentos aumentar, a gente está vendo desmatamento acontecer, queimadas rachando, queimadas regulando, então, por favor, gente, essa questão ambiental é tão importante quanto qualquer outra, beleza? Muito obrigado pela aula, muito obrigado pela presença de vocês, comentários, tudo muito obrigado, caso tenha alguma dúvida, só entrar em contato, certo? Muito obrigado, bom início de noite aí, até restinho de tarde, início de noite, eu não sei, mas, de qualquer forma, muito obrigado pela atenção, tchau, tchau.